Falei ser uma música agora pra um amigo meu, o William, o cowboy. Tô com a moda antiga pra ele. Então vamos nessa aqui, ó. É uma viola, moça, eu só sei cantar. Eu saio, não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar. É o braço da viola, moça, eu só sei cantar. Moça, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir. Enxergar no fundo do meu coração. Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar. Mas eu tô querendo mesmo é me casar. Se me achar careta eu te peço perdão. Mas eu quero falar com seus pais e me tirar sua mão. E se você aceitar o amor de um violeiro, o seu coração vai ser meu paradeiro. Eu e a viola e uma eterna canção. Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar. O braço da viola vai me consolar. O braço da viola vai me consolar. Até você abrir de vez o seu coração. Seu coração. Seu coração. Seu coração. Valeu! Tchau, tchau. Obrigado.